Oi gente, bom dia! Ignora esse cabelo de louca Na verdade, boa tarde Eu tô com muita dor de garganta E eu tenho muita coisa pra fazer Agora à tarde eu vou no salão dar um jeito nesse cabelo que não tá dando Eu vou fazer só umas luzes, eu não vou fazer uma mudança radical Só vou fazer umas luzes, hidratar e tudo Vou levar vocês comigo E eu também tenho algumas outras coisinhas pra resolver antes da viagem E vamos lá! Oi gente, tô no salão, já fiz minhas unhas E agora eu vim fazer umas luzes Uma coisa mais leve, assim, só pra dar no lume Vem cá, Alex, não, oi O Alex está aqui, que faz no cabelo, Alex Moraes Conta o que a gente fez hoje, o que a gente tá fazendo Bom, seria um ombre Como que é o ombre? O ombre é diferente da californiana Ele chega mais pertinho da raiz, como vocês podem ver Só que não tem mecha na raiz Quem olha, parece que tem um degradêzinho de mecha saindo na raiz Mas ele não tem as mechas clássicas na raiz Como se fosse ficar muito loira Então chama-se ombre hair É uma iluminada nas pontas, exatamente Não vou ficar loira, gente, calma Ainda não, né? Depois de uma fase de detox, né? É, conta de detox, Alex De sete meses Março, abril, março e setembro É, sete meses Eu não sei contar A Nina tava viciada em fazer luzes Tava fazendo muitas luzes, uma atrás da outra E a gente começou a detectar que as luzes, mais o babyliss, mais o secador Mais a vida que ela tem começou a debilitar um pouco o cabelo Então eu alertei a Nina sobre isso Falei, olha, se a gente não parar um pouco agora A gente vai ter um problema pra daqui a um ano Então ela optou por escurecer o cabelo E dar uma pausa E isso ainda é uma pausa Uma cor bem sutil, bem tranquila Pra ela voltar a ter o cabelo gigante dela E voltar a ficar loira Então é importante, gente, fazer um detox, assim Porque eu fiquei um tempão sem fazer química, sem fazer nada Daí meu cabelo conseguiu crescer forte E agora eu vou voltar aos poucos hidratando e fazendo uma festa É desapegar e largar as químicas A mulher fala, mas como eu vou deixar de ser loira? Fala, não tem como Você tem que dar uma pausa Porque o cabelo tem limite químico E quem tem que alertar vocês sobre isso é o cabeleireiro Muitas vezes o cabeleireiro não vai falar Quando ele fala pra você parar um pouco de fazer química Você tá deixando de vir gastar dinheiro com ele Então eu acho que você tem que ser O cabeleireiro tem que ser muito profissional Muito honesto, muito bacana Falar assim, amor, eu gosto de você E eu não quero ver você de cabelo estragado Gente, é bom ficar, não, ficar presa, sabe? Porque eu não precisava nem ficar retocando Mas eu ainda vou ficar loira de novo Vai ficar, vai ficar muito loira Muito loira, não é um pouco É muito, gente, cabelo saudável Agora eu vou enxaguar já Gente, ó, tô mais loura, estou escovada E agora a gente tá fazendo corte bordado com essa maquininha Ó, é muito legal Sai muito cabelinho Sai aqueles, como se chama, né? Aquelas pontas duplas É, pontas duplas Sai da raiz a ponta Sai aqui, ó É muito legal Vou mostrar pra vocês, tá? Vocês não tem noção do que já saiu do meu cabelo Essa é a, tipo, última mecha A gente vai mostrar já já Ó, ele corta bem quente, assim Passar duas vezes Cada mecha Uma mecha fininha, né? Uma mecha fininha Tem uma dica muito importante pra falar pra vocês As clientes, as mulheres Estão indo pra Miami Comprar essa máquina, tá? É, diferente daquela maquininha de fazer babyliss Isso aqui é uma máquina profissional Pra ser usada por cabeleireiros Que fizeram o curso dessa máquina, tá? Mas não é pra fazer sempre também? Não é pra fazer sempre Então assim, as mulheres estão querendo economizar De não fazer no salão E comprar pra uma amiga fazer na outra Isso aqui leva o seu cabelo a 1.8 1.4 milímetros do seu cabelo Se você não tomar cuidado Ela tem uma máquina de corte lá dentro Ela pode decepar o seu cabelo pela raiz Então, fico alerta Isso não é de uso caseiro Isso é de uso profissional Pra um cabeleireiro manipular Imagina você usando isso em casa E cortar o seu cabelo pela raiz Isso aqui fica um pouco pouco É muito sério E de quantos em quantos pontos meses? A cada dois, três meses Você pode fazer o corte bordado O fio fica polido Nossa, ficou uma delícia Isso aqui não foi escova Isso aqui foi tudo esse polidinho Brilhante, certinho Foi o que a máquina tirou de pontas duplas Que a gente vai mostrar pra vocês Aqueles cabelinhos que ficam Arrepiadinhos Ele cortou todas as pontas duplas E fica esse polidinho bonito Que é o cabelo da Nina E pena que não dá pra vocês tocarem No cabelo da Nina Que tá maravilhoso Tá muito assim Como se tivesse feito uma super hidratação É o efeito da maquininha Aí a Nina vai mostrar pra vocês O cabelo que saiu dela Que é cabelo estragado Que tinha que ir embora Só ficou o cabelo saudável Ela vai mostrar pra vocês o que saiu Ó, fica aqui Armazena aqui E aí Gente, olha isso É um cabelo durinho assim É A textura é ruim, né? Não é gostoso É aquele áspero que fica no cabelo, né? Ó Saiu tudo isso de cabelo Cheguei em casa Ó, meu cabelo Foram só algumas luzes Pra dar uma iluminada Nada muito drástico Olha o que eu vou jantar agora Não queria estar comendo tanto lanche Queria comer uma comidinha fresca Mas eu não tenho mais estoque de chef light E eu preciso fazer um monte de coisa Então eu vou comer rapidinho Acabei de liberar o vlog de ontem Já são 9h40 Tá um pouquinho tarde Mas foi o único Tempo do dia Que eu consegui liberar E eu tenho que liberar um vídeo também no canal Nina Secrets Mas eu não sei se eu libero agora Não sei se eu libero só amanhã Se bem que amanhã vai ter vlog também Então esse negócio é complicado De ter dois canais, gente Esse negócio de ter dois canais É difícil Acho que eu vou esperar mais um pouquinho E talvez eu pergunte lá no Snapchat O que eu faço Se eu libero Ou se vocês estão tipo cansadas de mim Ai gente, estou amando meu cabelo Tomara que ele dure até amanhã, né Porque não estou afim de arrumar novamente Mas é isso, gente Eu tenho vídeo pra gravar E eu estou com preguiça Eu estou falando que eu tenho vídeo pra gravar Desde sábado, eu acho E eu não gravei até agora Mentira, eu gravei segunda-feira Tá, enfim Preciso gravar Acabei de colocar minha bateria pra carregar Vou dar uma meia horinha aqui E vamos lá Comprei até um energético Não gosto de ficar tomando essas coisas Mas chega a noite Eu não sei, eu não funciono de noite Porque eu gosto de dormir Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir Então chega a noite Eu fico meio tipo Ai, tá na hora de ver novela Tá na hora de deitar Mas não Vou gravar vídeo E vou ficar acordada Bom, gente Já gravei o segundo vídeo Estou tomando aqui, ó Meu energético pra me dar energia E eu estou gravando nesse cenário Eu achei super fofo Espero que vocês gostem Uma e meia da manhã E eu aqui, ó Só no Própolis É Própolis que chama? É É horrível isso E na balinha Pra minha dor de garganta Ver se eu melhoro amanhã Estou terminando de gravar o terceiro vídeo E aí, bora Para as edições Gente, estou editando Três vídeos Mais esse vlog E eu queria finalizar Mas antes eu tenho alguns recadinhos Pra dar pra vocês O primeiro é que eu viajo amanhã Pra Barcelona E como eu já disse Eu vou continuar com os meus vlogs lá Porém os meus vlogs Eles vão ser um pouco diferentes Porque a gente vai gravar a websérie Na viagem Então eu não vou poder mostrar Muito conteúdo Igual que a gente vai fazer a websérie Então eu vou mostrar mais bastidores Mais a gente no hotel A gente almoçando Eu acho que vai ser divertido Do mesmo jeito Mas eu só queria dar esse aviso E o outro aviso é o seguinte Eu não sei como vai ser a internet lá Sabe? Eu não sei como vai ser a nossa rotina lá Então eu peço um pouquinho de paciência Se atrasar um vídeo Me desculpa Mas eu vou tentar fazer bonitinho Todos os dias Porque vocês sabem Que eu sou a rata da edição Eu consigo editar rapidinho E postar rapidinho Mas tudo vai depender De como for acontecendo Então eu vou terminar o vlog de hoje por aqui Amanhã eu começo um novo vlog E aí quando der meia-noite Eu encerro E aí eu começo o vlog do dia seguinte Ainda no avião Beleza? Então tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Se inscreva aqui no canal E vai lá no Instagram Se você ainda não me segue lá A gente tá quase chegando a um milhão Então vai lá Me seguir E é isso Beijo Tchau